Cara, como é que foi pra você essa coisa do Tiago virar seu sócio? Porque é uma coisa muito doida, né? O Tiago já era o Tiago Nigro nesse ponto aí da história, né? Porque ele já era antes de você começar, você falou, pô, já tinha o Tiago, já tinha a Natália e tal. Então, e ir pro mercado de investimento em Bolsa e tal, o Tiago é uma grande referência porque ele criou o mercado de internet disso, basicamente foi ele que começou ali, né? Então, como é que foi pra você, assim, sei lá, foi ele que mandou uma mensagem, foi você que foi atrás dele, como é que foi disso de acontecer, assim? Você sabe, a primeira vez que eu falei com ele, pessoalmente, eu falei exatamente isso que você acabou de falar. Eu falei, cara, obrigado, velho. Eu queria só te agradecer mesmo, tava só eu e ele. E ele falou, obrigado, mas por que você tá agradecendo? Eu falei, pô, não é óbvio, cara. Você criou essa onda de educação financeira que agora permeia na população brasileira e muitas milhões de pessoas agora têm noção de saber o quão importante é o dinheiro pra sua vida. E não só você impactou todas as pessoas a se importarem com educação financeira, como você impactou a direção que eu vou tomar na minha vida. Então, obrigado, cara. Você mudou a minha vida por causa dessa onda que você criou. E aí ele riu, né? Aí ele falou, pô, perruso, obrigado, cara, mas numa boa. Deixa eu te falar uma coisa. Não foi Tiago Negro que criou onda nenhuma, cara. Assim como não foi Natália Cury e assim como não vai ser jovem de negócios. Aqui a gente trabalha em prol da mesma missão que é levar a educação financeira pro Brasil. E ponto. A gente não pode colocar o nosso ego em cima da nossa própria missão e dizer que foi a gente que foi responsável por elevar esse movimento. Todo mundo aqui tá trabalhando junto. E nosso objetivo é a educação brasileira. Caralho. Pô, só tava eu e ele, cara. E ele, naquele momento, mostrou pra mim o Tiago Negro. Até então eu conheci o Primo Rico. Aquele cara barbudo de olho claro que fazia sobre educação financeira no YouTube e que me ensinou sobre educação financeira no geral. Mas naquele momento ele mostrou a pessoa que ele era mesmo, cara. Porque não tinha por que ser humilde, não tinha por que ele não aceitar o elogio, não tinha por que, cara, tava só ele. Mas isso fez com que eu tivesse um carinho muito maior por ele. E eventualmente teve uma galera da corretora Rico que mandou uma mensagem pra mim e aí falou, Breno, a gente queria fazer uma campanha com você. E eu queria saber como é que são os termos e tudo. Como é que é? Aí eu mandei mensagem pro Tiago, porque como ele é sócio do Grupo XP e ele faz propaganda da Rico, eu queria, na verdade, ficar mais próximo dele. E eu mandei mensagem pra ele perguntando, então, Tiagão, a Rico veio falar aqui comigo sobre fazer essa campanha. Não entendi muito bem, queria saber se você tá sabendo de alguma coisa, porque o que eu queria era ficar mais perto de você, cara. Só isso, eu queria ficar mais próximo de você. Você acha que essa campanha com a Rico vai me ajudar a ter isso? Aí ele falou, ó, perruxo, eu não tô ligado nessa campanha da Rico não, mano, mas se liga. O que você acha de ser sócio no seu canal? Vou fazer um aporte financeiro, é claro. Aí você conseguiu ficar próximo dele, tá? Realmente, aí deu certo. E na hora eu falei, meu Deus, zero do que eu tava esperando nisso daqui. Como que isso daqui foi acontecer? Peguei um voo pra São Paulo, na época eu morava no Rio de Janeiro ainda, pro dia seguinte, cheguei lá na XP, onde ele tinha o escritório da época, pra perguntar, cara, como é que a gente vai fazer esse deal, irmão? Como é que eu vou precificar um canal do YouTube? Vai ser um método de fluxo de caixa descontado? Eu vou projetar os resultados futuros, trazer o valor presente? Você vai ter uma análise de IPO, né? É. Porra, tô analisando a empresa de bolsa aqui nesse caralho. Exatamente. Qual que é o múltiplo do PL aqui que vai pôr? Cara, não tem como fazer isso. E o Thiago falou, perruxo, tanto eu quanto você sabendo, você é um cara esperto, não tem como você fazer isso. Porque como é que você vai descontar a taxa que condiz com o risco da sua morte? Não tem nem jeito. Só precisa ser um seguro de vida. Mas não é assim que é errado. Pois é, o seguro de vida da empresa, né? Que na verdade tá sucedendo em imagem. E o crescimento, você não tem como... Isso aí não existe. Cara, zero, mano. E aí ele chegou e falou assim, perruxo, eu não quero saber o quanto que você vai pedir financeiramente. Não quero saber o quanto de equity você vai ceder. Eu só quero que você faça um contrato. Não precisa nem me mostrar, irmão. Traz esse negócio, eu assino. Só quero estar perto de você e te ajudar a crescer. Eu tava pensando, você é doido, né? Mas no fundo eu tava, caralho, velho. Foda a coisa. Mas eu faria de graça. Não precisava nem de tudo isso daqui, mano. E aí voltei pra casa, pro Rio de Janeiro. Virei à noite, tava fazendo um monte de conta de planilha do Excel, porque eu precisava justificar de alguma forma... Você queria um valor justo, de alguma maneira. O valor que eu ia pedir pra ele. E aí, basicamente, eu pensei em 10% do negócio, do canal, que era o que tinha, por 500 mil reais. Era isso daqui que eu tinha que colocar na minha cabeça. Justificado linha por linha, gasto por gasto, como que eu investi esse dinheiro. Que oportunidade que o Tiago pegou também, né? Moleque! Caralho! E naquela época eu tava pensando, velho, olha, eu faria de graça, só que o cara é rico pra caramba, né? Eu vou puxatar esse negócio pra cima. Eu vou botar bem alto mesmo. E aí depois eu mandei isso pra ele. Você botou alto? Você vai botar alto. Ótimo. Eu nunca tinha vídeo de dinheiro desse jeito, sabe? Porra! E aí, ele chegou e ele falou assim, Perrúcio, você não acha que você tá pedindo pouco? Aí eu, como assim, irmão? Você tá doido, cara? Como é que você acha que eu tô pedindo pouco? Ele falou, não, mano, você liga. Eu não quero que depois você fique arrependido. Eu vou até um bebeu a dose pra comemorar a minha tristeza por não ter tido essa oportunidade. Onde é que eu tava nessa época da minha vida? Então, bota mais um pouquinho aqui também. Não, não. Fiquei triste, cara. Tiagão, caralho. Tiago é um cara visionário. Porra, tá ali. Esse é um cara muito gentil, né, velho? Mas então, aí, ele chegou e falou isso. Você não acha que tá pouco, velho? E eu pensando, esse cara é pirado. Olha quanto dinheiro eu já pedi pra ele. E aí, ele falou... Você tava ali, pô, eu pedi meio milhão. Meio milhão, cara. Um meio Big Brother aqui nesse caralho. O cara tá de boa. De boaça, velho. Falando que tá pouco. E aí, ele falou isso e disse assim, Perrúcio, é o seguinte, cara. Eu não quero que você fique pensando depois que você pediu pouco e fique arrependido. Porque eu acho que vai ser ruim pra gente. Pro nosso relacionamento. Então, o que você acha da gente fazer o seguinte? Eu tava falando com o Guilherme Bichmol. Que na época era o CEO da XP e foi fundador, tipo. E o Guilherme Bichmol, que é sócio do Grupo Primo, porque a XP tem parte do Grupo Primo, falou assim... Guilherme Bichmol, pra quem não sabe, provavelmente é dono da corretora que você investe. A Davi, pô, se for cliente, XP, rico, agora modal. Até Suno eles investiram ali também pra pegar... Suno, se você assina a Suno, a Levante, a Inside, fica à vontade. Você é cliente dele, de alguma maneira. O cara é dono de metade do mercado financeiro. Se brincar, ele é dono desse estúdio que a gente tá agora, eu não sei. Mas tem chance. O Villegas Rio. Deve ter algum sócio aqui com participação nessa parada, sem dúvida. E aí, o Primo falou, cara, eu tava com o seu Guilherme Bichmol, mostrei o teu canal pra ele, falei do deal que a gente tava querendo fazer, e ele falou assim, cara, esse moleque é bom, quero ajudar ele a crescer também. Por que a gente não aumenta a participação pra gente ser mais sócio? E aí, o Bichmol sugeriu pro Nigro pra que ele aumentasse a oferta de 10% de 500 mil pra 20% por um milhão. E eu falei, irmão, se fosse eu aceitava de graça, você tá querendo 20% e acha que isso daqui vai ser melhor pra gente manter uma relação saudável? De boa. Vem esse um milhão aí pra gente manter essa relação saudável. Você quer vender um milhão? Vamos manter essa saúde em dia. Manter um milhão. Ficou, mano, lindo. Lindo, lindo. E aí, basicamente, o que aconteceu foi, aos 22 anos de idade, vendi 20%, o que antes era só o canal do YouTube, por um milhão de reais e o valuation da empresa de ovo de negócio passou a ser de 5 milhões. É isso que eu ia falar, você ficou com 5 milhões em patrimônio pessoal aos 22 anos. Aos 22. E depois disso, cara, basicamente o que foi acontecendo foi um processo enorme de aprendizado dele estar me colocando no caminho que ele mesmo seguiu e, eventualmente, até, assim, a dar realmente um direcionamento do que eu queria pro negócio. Porque hoje, o deal que ele está fazendo com alguns influenciadores do mercado, o Perini, que é um cara incrível, com o Joel, é diferente do deal que ele fez comigo. O que eu com as comunidades eu acho muito bom. Porque o deal que ele está fazendo com essa galera é de pegar equity das pessoas e trocar por ações do Grupo Primo. Então, todo mundo é do Grupo Primo em si. Só que o Grupo Primo é investidor das jovens. Então, sendo investidor das jovens, eu basicamente penso em criar um ecossistema semelhante ao que ele está fazendo. Então, já aconteceu algumas vezes a gente chegar a conversar de eu ter participação no Grupo Primo também, de fazer alguma coisa. E ele é um cara incrível, ele deixa muito aberto e fala, perroxa, eu quero que a gente esteja junto por alinhamento, por causa de propósito. Se você achar que não está preparado agora, tranquilo. Então, ele deixa isso muito para eu ter controle. Você pensa o que para o futuro das jovens? Porque, assim, se você não quer, então, fazer um merge com o Grupo Primo para integrar aquilo. Não quer uma palavra muito forte, tá? Eu já, assim, refleti bastante sobre isso. Não é a intenção agora. Sabe o que eu acho? Eu falei no conversão de Botecão, assim, esqueci que a gente estava sendo gravado. Não é que não quer. Mas isso é muito de boa, porque nada que já não tenha falado com o Tiago, a gente esteja muito bem aliado. Então, eu estou falando porque foi só... O único receio que eu tenho é de o valuation não estar batendo muito. Então, no caso, se a gente fizer a troca de equity para o Grupo Primo, de que o resultado que a jovem gerou até então não justifique o valuation que eu acho justo. Porque sabe aquela crença absoluta e inabalável de que eu tinha no passado e sabia que ia dar certo? Cara, a parada já deu certo. Mas eu ainda tenho a crença absoluta e inabalável de que pode ser muito maior. Então, se a gente faz um deal hoje, eu sei que provavelmente eu vou acabar deixando a equity na mesa. Então, eu falo, cara, deixa estruturar a operação, deixa a gente conseguir rodar direitinho, estourar em resultado. E aí, depois, se fizer sentido para o Tiagão, aí a gente faz essa conversão em equity também. Por enquanto, eu vou continuar fazendo sozinho. Então, só para a gente traduzir para a galera, entendendo a sua posição ali como CEO da Jovens, o que você imagina é o faturamento de vocês ou o número que vocês utilizam lá para dar a precificação? É EBITDA, né? Eu já perguntei, acho que é EBITDA, eu já perguntei para o Bruno. Então, o EBITDA hoje não é do tamanho que você acha que ele pode chegar e se você troca agora como o Bruno Primo é muito valioso, porque, tipo, pô, tem o Speed lá dentro, tem o Bruno Perini, tem o Joel, tem o Tiago, você trocaria para um percentual em equity que às vezes você não acha condizente no ruim já deu bom, mesmo se eu trocasse hoje, o Tiago é um cara incrível, e eu tenho absoluta crença de que se a gente eventualmente for fazer um evento de liquidez, seja vendendo participação para um fundo ou então ir fazendo IPO, todo mundo ia ficar muito, muito rico ali. Com certeza, cara. É um... O grupo hoje está com uma lucha insana, velho, insana. Não tem nem condição. E aí, então, mas é o que eu estou falando, faz muito sentido a sua posição, é bem madura, na verdade. Faz sentido se eu acreditar que você não crescer... É, qual que é a parada? Se eu tiver a crença, como eu tenho, pode ser até um pouco prepotente, mas sim, a crença que eu tenho é... Cara, eu acho que em relação à taxa de crescimento, eu consigo crescer numa velocidade maior em valores percentuais do que o grupo primo. Não em valores absolutos, mas em valores percentuais. Mas conseguem. Então, partindo desse pressuposto, faz sentido com que eu postergue esse deal. Então, se eu quero fazer uma decisão onde eu vou ter um descanso de consciência, onde beleza, velho, acho que agora faz sentido fazer esse deal, pode ser que no futuro esteja errado e o grupo primo acabe crescendo mais do que há jovens. Ah, mano, e se acontecer de a gente converter lá... Mas dado o tamanho, você está certo, porque assim, duplicar um faturamento X, ali, é muito mais fácil do que duplicar um faturamento do tamanho deles. Os caras estão tendo já que fazer muitos MNIs, muitas aquisições para manter esse faturamento crescente desse tamanho. Então, é óbvio que cada vez que eles fizerem mais isso, você vai conseguindo aumentar o seu olhar muito mais rápido para você crescer. Para você crescer 100% esse ano, é muito possível. Para eles, é impossível, mas é improvável. Então, é possível. Agora, se o grupo primo fala em triplicar o faturamento, pode ser possível, claro, não duvido, mas eles teriam que estar fazendo um negócio muito incrível, espetacular, fantástico, muito fora da curva. Para você, se você fizer redondinho, talvez um feijão com arroz muito, mais ou menos, ali, estruturado, talvez você consiga fazer esse crescimento de três vezes, sem precisar ser o grupo primo, sem precisar ter o mesmo talento. E tem aquele método Falcone de gerenciamento, de gerenciamento pelas diretrizes, onde ele fala que para você criar uma estratégia de como tocar a sua empresa, você precisa identificar as lacunas do seu negócio, que são as oportunidades de melhoria. E se a gente analisar jovens em 2021, em 2020, a gente fez tanta coisa errada, irmão. E se a gente simplesmente fizer o feijão com arroz, como você falou, vai ser muito, muito melhor. Então, no caso, o foco agora de 2022 não é criar um monte de iniciativa, não é ficar olhando para vários lados, é olhar única e exclusivamente para esse negócio que a gente tem e criar um gerenciamento condizente das operações para que a gente consiga gerar resultados consistentes. Então, é só isso, foco único e absoluto em criar uma gestão eficiente nas jovens.